No episódio anterior, vamos conversar um pouco sobre a etapa de desenvolvimento, pois é nela que iniciamos a produção e os testes para verificar se as decisões que tomamos nas etapas anteriores foram assertivas. O objetivo é tirar do papel a ideia da disciplina, considerando as escolhas quanto a estratégia de ensino, os recursos didáticos, as ferramentas e tecnologias, as modalidades e instrumentos de avaliação. Olá, Eve. Olá, professores. Eve, chegamos na etapa da implementação. O que nós devemos esperar dela? Olá, Vanessa e professores. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. A finalidade desta etapa é realizar a entrega de maneira eficaz e eficiente da instrução, de forma que o objetivo de aprendizagem seja alcançado. Ou seja, Eve, é o momento de colocar à prova tudo aquilo que foi definido nas etapas anteriores. Isso mesmo, Vanessa. E o mais importante é entendê-la não como uma etapa terminal, uma vez que modificações podem ocorrer, principalmente quando estamos falando de design educacional aberto, o que permite maximizar a eficiência e os resultados positivos. Eve, se eu entendi corretamente, o professor exerce um papel muito ativo nessa etapa, né? Por meio de um acompanhamento meticuloso do que acontece no processo de aprendizagem dos estudantes dentro do ambiente virtual de aprendizagem, não é isso mesmo? É isso, Vanessa. Modificações instantâneas podem ser feitas para tornar a disciplina ou curso mais eficaz e bem-sucedido. E isso acontece a partir de contribuições de monitores, antes de disponibilizar o curso para os estudantes, ou dos próprios alunos, durante a ação pedagógica. No caso de uma disciplina ou curso, em que a aprendizagem ocorre por meio de um AVA, ou com o apoio de um, essa etapa está subdividida em dois momentos. O primeiro momento pode ser dividido em três etapas. O alinhamento do trabalho junto aos monitores, no caso de disciplina que conte com esse apoio. Neste caso, cabe um treinamento com os monitores, visando explicar o plano de ensino, os resultados de aprendizagens pretendidos, os métodos de avaliação e os instrumentos utilizados. É verdade, Envy. É muito importante que os monitores conheçam de maneira aprofundada a disciplina ou curso em que irá atuar, para evitar que haja ruído de comunicação na interação com os estudantes. Outro aspecto importante desse primeiro momento é o teste e validação de recurso externo. Que vão ser utilizados dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Isso é necessário porque é preciso pensar se ele será avaliativo e como será a mecânica de alimentação dessa informação no sistema de nota. Eiv, aqui um exemplo seria criar uma atividade fake. Ou seja, é uma atividade que é criada sem que os estudantes precisem realizar algum tipo de envio, mas ela servirá para fazer o lançamento dessa nota, dessa atividade que foi realizada em um recurso externo. Mas lembre-se, ao tomar essa decisão, é preciso que nós nos lembremos que esse lançamento será manual, não é mesmo, Envy? Exatamente, Vanessa. Por isso que é tão importante que isso esteja claro para o professor. O último aspecto importante é que é preciso que o professor verifique se os modelos de relatórios do ambiente virtual são suficientes para acompanhamento do desempenho dos estudantes, ou se relatórios manuais serão necessários. Nossa, Eiv, você tocou num ponto muito importante. A escolha do método pretendido para coleta e armazenamento dos registros relacionados à experiência do estudante com o seu processo de aprendizagem é fundamental, não é mesmo, Eiv? Sim, e faz parte de uma avaliação formativa do estudante, tema que vamos discutir na próxima etapa. Já o segundo momento está relacionado ao contato do estudante com o conteúdo da disciplina ou curso, a realização das atividades propostas, interação com os colegas, professores e monitores. Nesse momento da etapa de implementação, à medida que a disciplina ou curso avança, você consegue verificar se monitores e estudantes estão entendendo conteúdos e atividades propostos, ou se estão sempre precisando de ajuda, se os estudantes estão alcançando os resultados de aprendizagem pretendidos, o quão motivados estão os estudantes e pensar em ajustes que possam ser realizados. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo e esperamos por você no próximo, que vai falar sobre a última etapa do modelo ED, a avaliação. Até mais!